E se ela tivesse voltado, talvez o Brasil não estaria nessa merda. Ah, tá. Então, lógico, seria a Dilma. É no pior. Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Pra você calar pra essa desgraça. Vem cá, ele falou, Alan, que ele fez o mexão dos candidatos dele. Você não vai fazer o mexão com o Massal? Não, eu não faço propaganda pra político. Quem você acha que vai vencer em São Paulo? Massal. Você não acha que eles vão derrubar ele, não? Possível. É possível. Possível que o sistema queira jogá-lo de canto. Porque é o seguinte, eles não estão acostumados com isso, né? Massal não tem nada a perder ele, ele só tá ganhando, né? Ele ganha perdendo a eleição. Ele ganha mais perdendo a eleição do que ganhando, né? Inclusive, eu acho que foi você que falou, né? Que se ele for eleito, ele só tem a perder. Ele não tem nada a ganhar. Não, eleito ele... Não, ele não tem só a perder, não. Ele pode perder muito. É, ele exata. É, porque teoricamente ele vai parar as empresas dele. Ele ganha... Não, esquece aí, filhão. Ele ganha nome de todas as maneiras, ele pode se promover de todas as maneiras. Não, ele pode enriquecer muito se ele conseguir fechar com o sistema. Se ele der testa no sistema, ele vai ser destruído, não é isso ou não? Então, é aí que é o meu ponto. A hora que o Massal descobrir contra quem ele tá lutando, ele vai se fuder. Ou vai fechar acordo. É. Ou não, não pode? Ele não pode fechar ou não? Ele é um cara pragmático ou não é? Quando eu estive na casa do Steve Bannon, a Suprema Corte em Washington aqui, a casa do Steve Bannon é no outro lado do quarteirão, né? Do outro lado da rua, né? Estávamos eu, Olavo, Bannon e alguns membros da Casa Branca. E aquilo era 2020, né? 2019, 2020, não me lembro. Ele é o assessor do Trump, não é isso? Ele tava trabalhando... Ele foi preso no Brasil? Não, foi preso aqui nos Estados Unidos. Vou até pegar aqui o mapinha pra ver o Washington aqui e dizer direitinho qual é a data que eu tava lá. Quando eu estive lá, com membros da Casa Branca, eles falaram. O Trump só começou a entender contra o que ele estava lutando dois anos depois de presidente. Nós não temos mais aquela elite, como por exemplo... Eu não tô elogiando não, tá? Tô falando de elite diferente da atual. Churchill. Nós não temos mais essa estirpe de políticos hoje no mundo. Não temos mais. A esquerda, ela forma os seus políticos. O que nós chamamos de direita hoje no mundo, são pessoas que aparecem e estão ali como representantes do povo. Nós não temos alguém que é formado na base e é levado até o topo. A direita não tem isso. Ela não tem nada, zero. Tipo, o Trump veio do nada, o Bolsonaro veio do nada, o Bukele veio do nada, o Milley veio do nada. Você pega qualquer... a Meloni lá na Itália. Essas pessoas, elas podem até causar um tipo de conforto pra população, onde elas olham e falam assim, ah, pelo menos alguém tá falando em nosso lugar. Mas enquanto não for feito o trabalho de base, onde você, de fato, coloca o comunista no seu devido lugar, isso é de baixo pra cima. Isso não é de cima pra baixo. Porque de cima pra baixo, como ele tava descrevendo ali agora, é a tática que os soviéticos tentaram fazer várias vezes. É conhecido como estalinismo, né? Você tentar mudar as coisas de cima pra baixo. Quando você tenta mudar as coisas de cima pra baixo, sem uma base de apoio embaixo, o que que acontece? Não dura. Não dura. É óbvio que o Bukele consegue fazer isso numa ilhazinha desse tamaninho, né? Num lugar desse tamanho. É moleza. É fácil. O Brasil é um país continental. Você sabe quantas vezes, seja pra bem, seja pra mal, você conseguiu transformar um país continental? Não, não sei. Rússia e China. Só acabou. Porque os Estados Unidos era só a costa. A gente não pode considerar o tamanho da terra. A população dos Estados Unidos da Revolução de 1776 era só a costa ali. Era um lugar pequeno. Você consegue fazer uma transformação num lugar pequeno. E tem causas de formação educacional. Isso tá num artigo do professor Olavo, o caminho, o futuro da liberdade. Ele falou que a educação não muda, né? Que é o dinheiro. Não, que é o nível, é a educação formal, né? Diploma. Dá um diploma na mão do cara, porra. Vai mudar? Então, nesse sentido, eu concordo contigo. Porque a educação, ela é um ponto crucial na mudança de um povo. O título do artigo do professor Olavo que fala sobre isso é o futuro da liberdade. Dito isso, as mudanças, assim, um diz assim, mudança Copérnica. Se você virar o navio e mudar ele de rota em países continentais, ela só aconteceu duas vezes. Foi com banho de sangue. Foi Rússia e China. Acabou. Nenhum outro lugar você conseguiu fazer isso. Nenhum. Você dizer que o Brasil, você consegue repetir o Bukele num país continental como o Brasil, por exemplo, vai escrever uma ficção, porra. Você não tá com os dois pés na realidade. Cara, não dá. Você aceitar que o Bolsonaro, existe a possibilidade do Bolsonaro imitar o Bukele num país continental e a parada vai ter êxito, porra, nem Pinochet conseguiu. Nem Pinochet. E a hora que o Pinochet, o que ele fez, foi elogiado, inclusive, por um ex-agente da KGB. Ele falou o seguinte, olha, o que o Pinochet fez aqui nesse momento, de travar os comunistas ali duramente, era realmente, de fato, o que precisava ser feito. Que foi o Yuri Besmenov. Mas o Chile também não é um país continental. Você achar que é possível fazer no Brasil o que o Bukele fez, um país continental, você tem que começar a escrever livro de ficção, vai ganhar dinheiro pra caralho. Você vai ter mais êxito que o George Lucas escrevendo o Star Wars. Porque você precisa ser realista, porra. Tem que ser realista. Como é que você transforma um país do tamanho do Brasil de cima pra baixo? Agora, vamos lá. Por que que Antônio Gramsci, ele teve êxito entre os comunistas? Vamos entender o contexto. Antônio Gramsci foi preso por quem? Pelos próprios comunistas. Ele começou a escrever um monte de papelzinho. A cunhada dele virou a mulher dele. Porque a mulher dele o abandonou. Então ele começou a ter relações com a cunhada. Essa cunhada manteve os textos dele. Década de 30. Esses textos começaram a disseminar entre os comunistas. E eles começaram a reunir. Que é o caderno do cárcere lá. Aqueles textos do Antônio Gramsci. E aí os revolucionários soviéticos começaram a entender que o que o Stalin estava fazendo era absolutamente insustentável. Cara, na ilha de Nazinsk. As pessoas estavam passando fome. Nem que estavam cortando seios de mulheres e panturrilhas pra fazer churrasco, canibalismo. O que o Stalin estava fazendo, que é essa tentativa de mudança de cima pra baixo, ela nunca funcionou. Ela funciona durante um período. Cria uma crise fodida. E você não consegue se sustentar. Antônio Gramsci olhou isso e falou o quê? Opa, vocês não estão entendendo. A gente tem que imitar quem já conseguiu mudar uma sociedade. Quem já conseguiu mudar uma sociedade mudou pela cultura. Quem fez isso? A igreja. Antônio Gramsci. O pessoal fala assim, a gente tem que fazer Antônio Gramsci ao contrário. Não, Antônio Gramsci é que imitou a igreja. Porque foi a igreja que iluminou a sociedade. Por meio da arte, da cultura, da educação, da formação, dos monastérios, etc. A igreja criou o orfanato. A igreja criou o presídio. A igreja criou os hospitais. Essa mudança cultural, ela é de baixo pra cima. Quando Antônio Gramsci viu isso, ele falou o quê? Opa, agora eu entendi. A gente tem que destruir essa parte de baixo que tá mantendo a sociedade moralmente. Porque eu tava conversando com o Max, inclusive, quando a gente tava vindo pra cá. Existe uma diferença enorme, por exemplo, entre o bandido e o contrabandista. Que é, no caso, o narcotraficante. Eu tô falando isso por experiência. Eu cuidei de moradores de rua durante seis anos e estive no Complexo da Maré durante dois anos como seminarista. O narcotraficante, ele não é o bandido. O narcotraficante tem código moral interno. Ele respeita a mãe dos outros. Ele tem um tipo de comportamento que... Eu não tô defendendo o contrabando, pelo amor de Deus. Eu tô dizendo que ele tem uma noção diferente do mero assassino e ladrão. Que os próprios vagabundos chamam de bicho, não é isso? Exato. E aí, o que acontece? Você tem gradação. E essa falta de gradação que o Renato fica fazendo o tempo todo com relação ao Bolsonaro e o Lula, essa falta de gradação de erros e acertos ou de intencionalidade, é o que me deixa assim... Pô, não dá pra levar isso a sério. Porque a falta de gradação... Você dizer que zebra e cavala são a mesma coisa só porque eles são equíneos, é porque você não sabe de que especificidade, porra. O que acontece com os comunistas, voltando, o que aconteceu com os comunistas quando eles entenderam que isso aqui vai ficar insustentável, a gente precisa tirar o Stalin. Aí, um tenta, morre. Outro tenta, morre. Outro tenta, morre. Os textos do Gramsci começaram a disseminar. Foi aí que surgiu essa ala de esquerda, essa ala de marxismo, que não queria estar submissa a Moscou. Em um primeiro momento, eles vão sentar no colo de Mao Tse-tung. Porque Mao Tse-tung, ele não quis se submeter ao Stalin. Não pense você que Mao Tse-tung, ele conseguiu fazer a revolução chinesa com o apoio da União Soviética. Nem fudendo. Ele teve que peitar o Stalin. Eu vou fazer do meu jeito aqui. Por isso que o pessoal ficou disseminando aquele vídeo do Xi Jinping. Não sei se vocês chegaram a ver. Ah, ele tá falando aqui contra o marxismo, etc. Depois eu te mando esse vídeo. É que o pessoal não lê. Não leram Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, ele foi um gênio do mal. Só que ele entendeu que você deveria te fazer uma transformação moral, uma transformação cultural. Quando você tenta mudar as coisas de cima pra baixo, isso é forçado. Fica um resíduo na sociedade, esse resíduo moral que Antônio Gramsci entendeu. Ele fala assim, não, cara. Você tem a estrutura, você tem algo abaixo dessa estrutura, que você tem que transformar. Essa transformação de baixo pra cima é o que o Antônio Gramsci fez pra destruir a nossa sociedade. Só que o Antônio Gramsci, ele só tava copiando para o mal o que a igreja fez para o bem. Que é essa mudança estrutural de baixo pra cima. Essa mudança estrutural de baixo pra cima, ela é a única coisa que nós precisamos fazer nesse exato momento. Agora, quem da tal direita brasileira tem consciência disso? Ninguém. Até porque o PT se enraizou nas raízes, né? Que eles foram na escola tomar conta do conceito tutelar e foi indo, foi indo, foi indo. A mentalidade dos professores, dos pais, dos padres, dos seminaristas, dos bispos, a mentalidade de todo mundo hoje tem algum resíduo de Gramsciismo, tem algum resíduo de Marxismo que o cara não tem nem ideia. Ele vai chegar lá no poder e ele não sabe que ele tá defendendo algo que ele é contra. Ele é contraditório. Ele vai chegar lá no poder.